Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos começar aqui mais um videozinho de CSGO e uma corrida das armas Vamos lá, não vamos perder tempo não, velho Vamos lá, estamos gravando a 277 FPS, CSGO é muito bom em questão de FPS E aqui é só o aquecimento ainda Olha só, velho, o cara estava bem ali Eu estou de CT ou de TR, cara, eu nem vi Ah, estou de TR, estou de TR Não gosto de jogar de TR, mas estou de TR, vamos lá Vamos ver o que vai dar Sai, 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 sai no meio Vamos pegar alguém por aqui Eita caramba, opa, levou um em Está vindo um aqui, ó Não Eita porra, acabou a bala ali, ó Ah, filha da mãe Vamos lá, vamos lá, de TR eu não sou muito bom em jogar não Mas nós vamos tentar aí Nossa, fiquei muito moscão paradão ali Nossa, velho Espera aí, velho O cara me levou ali no bando, estou no bando demais Putz, velho, TR Mas não sei o que está TR não, hein TR para mim Ah, velho Pegou na Golpe baixo, hein Golpe baixo Rapaz, essa arminha é boa, essa arminha é boa Rapaz, olha lá, levei, viu Essa arminha Essa arminha é da hora demais Nossa, o cara levou Um tiro na cabeça e não morreu Eita Filha da mãe Aqui, ó Também quase que eu parto para a bala, hein Aí não tinha Acho que eu com uma arminha meia ruim Nossa O cara morreu voando, velho A partir de ele ser a segunda corrida das armas É mais para brincar mesmo, pessoal Não é nada de competição, assim É mais uma diversão E eu levo batendo a explotiva Corrida das armas aí Porque eu acho mais divertido Vamos lá Cadê? Caralho, cadê? Tira A fila da mãe Tava ali, ó Tô louco Quase me matou ainda, velho Novo de HP é Se eu matar um Essa arma é ruim demais, velho Novo de HP era suicídio Nossa, essa arminha pode se argar, hein Nossa, essa arminha pode se argar, hein Cara Ufa, só saí dela Vai ficar meio ligeiro Sai cara de todo lado aqui Eita 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 Sai, sai Alp Peraí, eu quero pegar Alp Nossa, quase ainda deveu o cara, hein Ah, não Aí já é sacanagem Vai me tiro Filha da puta Vai me matar ainda Vai pra lá, rapá Vaza Nossa, velho Se eu chegasse ali Eu ia pegar aquele cara de dozeira, velho Dozeira Ah, aí não teve como É ruim, velho Jogar isso aqui Quando acaba de acordar, hein Meu Deus do céu Vaza pra lá, rapá Fazendo aqui Fela da mãe Tem cara aqui, ó Morreu um ali Ah, velho Vaza dos cara, bicho Já me lasquei aqui Ô, louco Vai, vai, vai Vamos cá pra cá Sai da frente Caramba, velho Beleza Beleza, beleza Beleza O importante é que saída Ah, pra cima de mim Essa faca não, hein Filha da mãe Toma aí Caramba, tem que ficar ligeiro, velho Ah, ali, ó Agora que eu vi o cara Pulou Filho aqui por baixo Ah, tá pra lá, rapá Filha da Filha da Caramba, eu tomei um tiro Um lugar meio escroto aqui Ô, louco, velho Não acredito Vamos ver Fazer o ia, velho O cara ia se lascar É o carinha que tá com a faquinha Me dirigir Até que eu não tô indo mal Porque tem cara ainda Tem cara ainda Nas metralhadoras ainda Então até que eu não tô indo tão mal Falta só três Ô, louco Arminha é pilantra, velho Esse cara vai topar meu Ah, matou Beleza, vamos fazer mais um aí Então já eu venho Beleza, pessoal Já tamo aqui de novo, ó E vamos lá, vamos lá, vamos lá Começar esse trem doido aí Ligado Toma Essa daqui não é Uia, velho Tava na mira Um não é levou, hein A outra não é ficou em segundo Vamos ver se essa daqui não é consegue Terminar numa posição boa também Abrirem a porta Vai ter uma surpresa Beleza 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 Os caras já sabiam que eu tava aqui, né Também Pô, capo meu kill Filha da mãe Dora Fiquei até quieto Tava Ai, se os caras ficam na frente, velho Não pode ficar na frente Matou na faquinha ali, velho Os caras tá papando meus kills Pô Decepcionado, hein Acho que nessa daqui eu não vou Não quis sair tão bem igual eu queria, não Peraí Carrega Invade Toma, trouxa Dá a cara aí de novo Olha que essa porra Sai, sai, porra Tô ouvindo o passo aqui Caramba, tanta briga pra subir ali em cima, velho Ah, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Viu um pouquinho ali Vamos lá, tem que ser meio doido nesse trem Toma, sai daí Tomar no banho, viu Caramba, bem na hora que foi recarregar a arma Então é a mania do R, eu Putz, não matei o cara Tão ali em cima O cara tá ali ainda Nossa, cara Deu uma Dosada, né Putz, achei que eu não ia matar esse cara Vai, 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 vai Putz, velho Eu ia falar Toma, sai daí Perdeu É foda, velho Que você se concentra Nenhum alvo Aí aparecem os outros caras Aí você Não pode ficar parado demais, velho Boa Carrega esse trem Vai, vai Vamos, moleque Puxa Cadê, cadê Vai, daí É, rapá Vou ficar aqui Amor, coisado Vários espaços Aqui dentro Matou eu, matou eu, beleza Danada Danada Volta lá e mata ele agora Putz Que fela da mãe Toma aí, trouxa Marcou Leva mesmo Acho que eu sou trouxa Mas é treinado Mas é treinado, rapá Putz Que balaço foi esse Que eu não entendi Tem um aqui Dozeirinha Vamos ruxar por aqui Com a doze Putz Se o cara já tivesse Se o cara já tivesse spawnado Ele tinha levado Esse tiro Toma, trouxa Toma Peraí, fica ligeiro aqui Que nós estamos No respawn No respawn deles Aqui, ó Filha da mãe Matei um e levei o outro Toma Bem na Na face Acabou, acabou Beleza, pessoal Então assim eu vou encerrando Nossa partidinha de CSGO Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece de estar deixando Aquele like E de estar se inscrevendo No canal Beleza, pessoal Então é isso aí Na primeira vez Nós ficamos em segunda E agora em terceiro Tá bom até Então é isso aí Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E fui